Presidente desta sessão, senadora Ana Mélia, senhoras e senhores senadores, nos últimos dias, nas últimas semanas, até mesmo em razão da intensificação desta complexa crise que o nosso país está vivendo, complexa porque ela traz a combinação das variáveis da crise política com a crise econômica, da ausência de uma liderança que possa dar um rumo seguro ao nosso país. A impressão, sinceramente, que fica é de um governo nas cordas, sitiado sem propor um rumo claro e firme para o país. É nesse ambiente e nessa circunstância, senador Garibaldi, nosso presidente da Comissão de Infraestrutura, que nós estamos aqui a refletir que iniciativas concretas e efetivas o Senado da República ou até mesmo o Congresso Nacional, pode adotar para contribuir para, além da retórica, além das palavras, para um ambiente mais saudável. do Senado, até porque, para o caso que trago aqui para a tribuna do Senado, é um desses muitos e muitos projetos que tramita pela Casa e que nós não conseguimos entender a razão que eles não ganham a sua efetividade. Em 1998, senadora Ana Amélia, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com o melhor dos propósitos, editou o Decreto 2745 com o objetivo de flexibilizar o processo de compras e contratações de serviços por parte da Petrobras. Petrobras necessitava, em razão da concorrência pública, da competição estabelecida, porque esse é um setor em que, por circunstâncias, você precisa de velocidade para tomar a medida certa, para não chegar atrasada, esse decreto criou, à época, flexibilidades para que a nossa Petrobras pudesse ser mais ágil. A Petrobras ganhava o mundo, se globalizava, crescia o seu papel e a sua importância, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, como companhia global. Foi nesse período que a Petrobras e o arranjo do petróleo e do gás deixou de representar alguma coisa muito próxima a 2% do produto interno bruto para 10% do produto interno bruto. Enfim, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com o melhor dos propósitos, editou esse decreto. Os mecanismos de flexibilidade desse decreto, que deveria ser usado, senador Valadares, em condições excepcionais, em condições que efetivamente fosse relevante o uso desses mecanismos, terminaram se desvirtuando ao longo do tempo e passaram a ser usados de maneira indiscriminada. O que era para ser exceção virou regra. Esses mecanismos contribuíram para uma série de irregularidades e abusos pelos gestores da empresa, como a formação do chamado Clube das Empreiteiras, que está sendo efetivamente denunciado pela Operação Lava Jato. Segundo o levantamento recente realizado pelo jornal O Globo, a dispensa de licitação, a inegibilidade e o convite foram as três principais formas de contratação por parte da Petrobras ao longo dos últimos 10 anos. Juntas, essas modalidades concentram 99% dos contratos na aquisição de bens, produtos e serviços por parte da Petrobras. A inegibilidade ocorre quando a empresa contrata diretamente um fornecedor, mas precisa comprovar que só ele é capaz de entregar aquele serviço ou equipamento. Utiliza-se a dispensa de licitação normalmente quando a contratação se der de forma direta e por motivos da mais absoluta urgência. No modelo ideal, as licitações de grande valor devem ser feitas por concorrência pública, onde é admitida a participação de qualquer interessado que reúna as condições estabelecidas pelo edital. Evidentemente, tudo de forma absolutamente transparente. Porém, o que observamos na Petrobras é o uso, como disse e repito, indiscriminado da modalidade convite, que carece minimamente de dois princípios básicos por parte da administração pública, a impessoalidade e a transparência. Na licitação da modalidade convite, a Petrobras não é obrigada a divulgar o edital, nem aceitar propostas de qualquer interessado. Ela decide, a seu critério, quem pode se candidatar para realizar aquele tipo de serviço ou aquele tipo de equipamento ou produto. Daí abre-se espaço para que criminosos infiltrados na nossa maior e mais importante empresa pudesse tirá-la das páginas, da grande relevância que tem para a nossa economia, para as páginas policiais. No intervalo de quase 10 anos, quase 220 bilhões em contratos da estatal foram disputadas apenas por um grupo restrito de fornecedores. Esse montante representa mais de 60% de todas as compras feitas pela Petrobras entre 2003 e 2012, quando ocorreram os atos de delinquência institucionalizada que nós estamos tomando conhecimento por parte da Operação Lava Jato. Estamos, portanto, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, diante de um exemplo clássico de superdosagem, aquilo que separa o remédio do veneno, o excesso e o uso na dose. A exceção virou regra e abriu espaço para a formação de um esquema bilionário de corrupção, desvios e todo tipo de prática lesiva ao patrimônio da nossa Petrobras, da Petrobras que pertence a todos os brasileiros. Chama atenção ainda, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, chama atenção os diversos acórdons do Tribunal de Contas da União, órgão de controle que tem a cada momento ampliado a sua participação e o seu papel na condução do controle das contas públicas. O Tribunal de Contas já tomou inúmeras decisões contrárias aos processos licitatórios da Petrobras. De acordo com o órgão, o regime simplificado de licitações permite à empresa tomar uma série de atos de flexibilização desnecessários. Ou seja, o Tribunal de Contas há dez anos emite acórdons, conclusões, consagrando que a Petrobras deve alterar esse modelo e essa conduta de não se prevalecer da concorrência pública, da melhor competição para a contratação de produtos, serviços e fornecedores, assim por diante. A Petrobras foi ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal mantivesse o direito dela continuar atuando dessa forma. Por isso mesmo, senhora Presidente, é que nós adotamos a iniciativa em linha com os fundamentos e o conteúdo das ações do Tribunal de Contas da União, que nós apresentamos no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, e nós fizemos isso ainda no mês de outubro de 2014, quando tomamos conhecimento desse conjunto de denúncias da Operação Lava Jato, apresentamos na Comissão de Constituição e Justiça um decreto legislativo, o Decreto Legislativo 197, com o objetivo de sustar os efeitos do Decreto 2.745. No instante em que nós estamos constituindo a nossa Comissão de Comissão e Justiça, elegemos o senador José Maranhão para nos conduzir, para coordenar o nosso trabalho na Comissão de Constituição e Justiça. Se faz inadiável que a Comissão de Constituição e Justiça, como primeiro passo, possa fazer o enfrentamento desse debate. É isso que nós estaremos preiteando ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador José Maranhão, para que na primeira reunião nós possamos deliberar, nós possamos debater acerca da oportunidade e da tempestividade desse decreto legislativo, para que nós possamos dar um freio de arrumação, para que nós possamos colocar um ponto final no uso dessas alternativas que vieram para ser exceções e se transformaram em regra. No momento em que nós vamos iniciar os nossos trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça, eu revelo a minha expectativa e a minha confiança, que a Comissão de Constituição e Justiça dê o primeiro passo e nós possamos deliberar sobre isso. E, em segundo lugar, nós possamos, aqui no plenário, deliberar sobre a necessidade desse decreto legislativo, que é uma prerrogativa, senhora Presidente, constitucional do Senado da República, para assustar os efeitos desse decreto que está na origem, no núcleo das delinquências que nós observamos nos últimos meses, o que é do conhecimento público, considerando as investigações que estão sendo conduzidas de maneira adequada pela Procuradoria-Geral da República, pela Polícia Federal e pelos órgãos de controle. Considero absolutamente inadequado responsabilizar o presidente ou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, porque, quando editou o senador Walter Pinheiro esse decreto, fez para dar condições de melhor competição à Petrobras. Mas, infelizmente, o lamentável é o que era para ser exceção, virou regra. E 90% dos contratos de serviços, produtos, para fornecedores em geral da Petrobras não está submetido à regra da melhor concorrência e da melhor competição. Ouço com prazer o senador Walter Pinheiro. Senador Ferraz, se eu quero buscar contribuir, concordo com V. Exª pelo seguinte. A tese do passado que nós precisávamos fazer isso para introduzir a Petrobras num cenário de competitividade não se aplica mais para hoje, porque essa Petrobras, pelo menos é o que a gente tinha a partir, inclusive, do que avançou em inovação, em novas ferramentas, enfim, ganhou competitividade no mundo. Portanto, esse cenário do passado não se aplica. E mais, e aí concordo plenamente com V. Exª, o que era para ser um facilitador para a competitividade terminou sendo usado como um facilitador para caminhos tortuosos. Então, portanto, a Petrobras tem condição hoje já de disputar mercado. Então, vamos devolver a regra rígida e dura, garantindo que a Petrobras continue tendo competitividade, mas assegurando que nós teremos transparência e, principalmente, combate à corrupção. Senador Ferraz. Por isso, senador Valadares, ouço V. Exª, com enorme prazer. É claro que eu informo que o senador Ferraz está falando como, pela liderança do PMDB, a liberação para uma parte do senador Walter Pinheiro se justifica porque ainda não temos início de hora do dia. Senador Valadares, da mesma forma que foi dada, concedido à parte do senador, o senhor tem a liberdade também de fazer uma parte do senador Ferraz, porque estamos aguardando e a situação e os temas abordados são relevantes. Penso que o regimento deixa de ter validade nessa circunstância. Por isso, então, a V. Exª, com toda a liberdade do aparte, ao senador Ferraz. Agradeço a V. Exª. A V. Exª fez um histórico firme, um histórico justo e equidoso sobre esse processo de licitação que foi modificado no governo de Fernando Henrique Cardoso, naturalmente agindo com a maior boa fé, mas que não deu certo em virtude dos acontecimentos que são públicos. Inclusive, o que ficamos admirados é que um simples diretor tivesse tanta autoridade para traçar planos e também executar esses planos na construção de grandes projetos, como, por exemplo, uma refinaria. E o presidente da Petrobras tinha uma ação, a meu ver, bloqueada em razão dessa autonomia, dessa independência de diretores que agiam de uma forma que nenhum secretário do Estado age, nenhum ministro de Estado age, isto é, sem a obediência aos trâmites burocráticos que são normais em qualquer entidade de governo, e não apenas uma diretoria toma conhecimento da profundidade dos projetos, mas toda uma estrutura do Ministério, da Secretaria, toda essa estrutura se envolve diretamente na realização, na elaboração e na execução desse projeto. Portanto, eu quero dizer que V. Exª fez um histórico importante para que o público que acompanha os nossos trabalhos possa atinar sobre a evidência dos erros que foram cometidos em razão de uma simples modificação na lei das licitações. Encerrando, Sra. Presidente, esse é o fato, senador Valadares. Nos últimos dez anos, a Petrobras contratou R$ 220 bilhões, sem passar pelo critério da concorrência pública, se utilizando desse decreto. Nós não temos outro caminho que não nos valermos aqui das prerrogativas constitucionais e aprovarmos um decreto legislativo para assustar os efeitos desse decreto, de modo a dar uma arrumação, porque esse decreto foi feito, eu disse aqui duas ou três vezes, para ser usado em casos excepcionais, o que era exceção, virou regra. E não tem outro caminho para o Senado que não assustar os efeitos desse decreto, para que nós possamos dar a contribuição no processo de reconstrução da nossa Petrobras. Muito obrigado, senhora Presidente.